Voltamos com o cadeia. Polícia prende pai, olha aqui, isso é pai ou é vagabundo? Isto é pai ou é monstro? Prende pai acusado de estuprar as duas filhas, as duas filhas na época menor de idade. E onde é que estava o pai? Igual Joãozinho, dançando numa boate aqui em Cuiabá. O repórter Oliveira Juno tem as informações. Vamos ver. Erivaldo, nós estamos aqui em frente à Polinter, a Delegacia de Capturas da Capital, e fomos surpreendidos com a prisão de Renato Silva Rosa, 44 anos de idade, morador do Jardim Primavera, em Várzea Grande, que foi acusado, denunciado à justiça e preso esta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, numa boate aqui da capital. Agora, preste atenção nessa história escabrosa. Ele é acusado e a justiça determinou a prisão dele, ele tinha mandado em prisão já ser cumprido há vários anos, ele estava foragido porque estuprou, abusou sexualmente de duas filhas legítimas, na época crianças de 15, 16 anos de idade. E desde então ele estava foragido. E essa madrugada, uma das filhas hoje, com 20 anos de idade, estava nesta casa noturna, quando se surpreendeu, tomou um susto, quase desmaiou, quando viu o pai, o agressor, o estuprador, dentro do mesmo estabelecimento. Ela acionou a polícia imediatamente e a polícia chegou ao local e deteve. Renato Silva Rosa, 44 anos de idade, em flagrante. Ele está recolhido aqui na Polinter e agora vai cumprir prisão, a pena, por conta desses crimes hediondos que ele cometeu quando as meninas ainda eram menores de idade. Nós estamos aqui com a mãe das vítimas e com a ex-esposa dele na época em que o crime foi denunciado. Nós estávamos morando no Rio de Janeiro, né, que eu fui trabalhar pra lá. E aí, chegando lá, elas tiveram coragem de me contar, porque aqui perto, ele, né, ela sofreu ameaça, isso e aquilo. E aí, elas me falaram. Uma delas me falou que era abusada sexualmente por ele, só que elas não tinham coragem de me contar, com medo dele fazer alguma coisa com a gente e... Ele ameaçava. Ameaçava as meninas. E aí foi que ela me contou e uma não sabia da outra. Foi assim que nós, né, juntamos e descobri essa história e vim do Rio de Janeiro pra fazer essa denúncia, né, pra... E esses crimes ocorreram há quatro anos atrás? Isso. Foram um ano e meio, dois anos de abuso, mais ou menos. E as meninas tinham medo de revelar pra senhora? Medo, medo, medo. Porque ele ameaçava e elas sabiam que se elas me contassem aqui, eu ia tomar uma providência. E elas tinham medo de ele fazer alguma coisa comigo e com elas também. Como é que ele agia? Aonde ele praticava esses estudos? Em casa. Em casa. Levava elas num hotel como se fosse namorada. Deve ser, né, eu não sei. Também estava lá. E outra coisa, ele, mesmo depois que elas voltaram a morar comigo, ele ainda ia buscá-las na escola, na faculdade, né, que minha filha fazia a faculdade e era aí que ele... Ele achava que era uma coisa normal. Eu acho que sim, né, porque eu não consigo nem entender o que se passava na cabeça dele. Como é que ficou a sua... como é que ficaram as suas filhas depois desses abusos? Elas, antes de vir ficar comigo, elas já estavam bem abaladas, entendeu por quê? Porque ele batia nelas, eu vi elas com marca de cinto, só que como ele me falava que não, que elas estavam desobedecendo isso, né, aquilo, eu achava que ele não estava certo. Mas que ele não tinha coragem de chegar a esse ponto, eu fui surpreendida também. E a senhora, a partir do momento da prisão dele, a senhora fez questão de vir aqui na delegacia para acompanhar, para ver se ele realmente estava... Para acompanhar, para acompanhar, para acompanhar. Porque eu acho que ele não pode ficar impune, a senhora. Bem, aqui ao meu lado está a ex-esposa do Renato, que assim que descobriu que ele estava cometendo esses crimes, lógico, você se separou dele imediatamente, né? Nós já estávamos separados e as meninas, na verdade, resolveram contar, porque na outra semana eu teria uma audiência e eu pedi guarda compartilhada para minha filha. E elas se revoltaram e contaram para a mãe, que vieram do Rio de Janeiro justamente para me contar, para eu não deixar a guarda compartilhada. Você tem uma filha pequena que, por certa informação, de que ele fazia o ato sexual com as filhas da outra senhora, na frente dessa menina? Sim, as meninas me falaram que algumas vezes foi na frente da minha filha. A minha filha passou por todos os exames, na época, graças a Deus, ele não mexeu com ela. Ela tinha quantos aninhos? Dois. Na época ela tinha dois. E ela não lembra, graças a Deus, de nada. Qual é o sentimento de vocês agora? Agora de alívio. Mas antes era muita revolta. Bem, uma das vítimas está aqui, nesse momento que nós estamos gravando a reportagem, Edivaldo. Hoje com 20 anos de idade, mas ela não quer gravar entrevista. Continua abalada, não poderia ser diferente, mas agora está com a justiça. Porque Renato está aqui, na Polinter, detido e deve ser encaminhado para o presídio, onde vai cumprir a pena por esse duplo abuso sexual. Se é que não levantarem a ficha dele e não descobrirem mais coisa por aí. Com imagens de Gerson Pimentel e Oliveira Júnior para o Cadeia Neles.